Talvez você sinta Que algo especial vai acontecer Para afirmar o que ainda está Indefinido entre nós dois Talvez você sinta Que quando eu te vejo e te desejo mais Que a gente ainda pode ser capaz De apagar o que passou É dia a dia Tanta coisa pra pensar Só você pra me fazer parar E tudo fica claro Quando toco o telefone Quando vejo seu nome Quando queima como fogo Quando faço seu jogo Quero tudo de novo Quero tudo de novo E tudo fica claro Quando toco o telefone Quando vejo seu nome Quando queima como fogo Ou quando faço seu jogo Quero tudo de novo Quero tudo de novo Talvez você sinta Que algo especial vai acontecer Para afirmar o que ainda está Indefinido entre nós dois Talvez você sinta Que quando eu te vejo e te desejo mais E a gente ainda pode ser capaz De apagar o que passou É dia a dia Tanta coisa pra pensar Tanta coisa pra pensar Só você pra me fazer parar E tudo fica claro Quando toco o telefone Quando toco o telefone Quando vejo seu nome Quando queima como fogo Quando queima como fogo Quero tudo de novo Quero tudo de novo E tudo fica claro Quando toco o telefone Quando vejo seu nome Quando queima como fogo Ou quando faço seu jogo Quero tudo de novo Quero tudo de novo E tudo fica claro Quando toco o telefone Quando toco o telefone Quando vejo seu nome Quando queima como fogo Quando faço seu jogo Quero tudo de novo Quero tudo de novo E tudo fica claro Quando toco o telefone Quando vejo seu nome Quando queima como fogo Ou quando queima como fogo Ou quando faço seu jogo Quero tudo de novo 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 Quero tudo de novo